Lição 10 Molhos especiais frios Molho Refort Os ingredientes necessários são rábano ralado, natas, pimenta caiena, sumo de limão e açúcar. Com utensílios temos tigela, varas e uma molheira. Na tigela colocamos o rábano ralado, adicionamos as natas, sumo de limão, uma pitada de açúcar e pimenta caiena. Mexemos bem e verificamos o sabor. É tudo? Está pronto a ser servido O molho Refort